Música Imagina uma pia de caderno de 50, 60 alunos de um lado, uma parina, a querosena de um lado e a professora corrigindo o dever de casa da minha natureza. Música 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 Comecei a mexer com ação falando que ouviram a mamãe subiar lá na bica d'água Música E eu comecei a mexer. Música 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 Bom dia trailerandos, hoje é mais um dia preguiçoso que se inicia. Hoje estamos aqui no camping. Todo mundo na preguiça. Ontem depois da sanfonada que vocês viram aí. Nossa que coisa maravilhosa. Não tem como descrever né. Se você não viu Caio de Paraquedas aí dá uma olhada no episódio anterior. Estamos na Serra da Canastra. Com os associados do Clube Irmãos da Estrada que é a nossa empresa. Clube Caravanista. E estamos aqui no camping da picareta. Trouxe o pessoal para conhecer. Está um sol que já está só alto. São quase nove horas já. Hoje nós vamos conhecer a parte de baixo da cascadanta. E passar umas queijarias para deleite de todos. E é isso aí. Ontem chegou mais um associado. O William. E estamos aí. Só na tranquilidade das Minas Gerais. Vem com nós. Aqui a camper da Sônia. Ali o trailer do William. Chegou ontem. Ali já temos o Geraldo. O Oscar. E o William. O próprio. Cheguei. Estou só na resenha aqui. Qual que é o assunto aí? Qual que é a fofoca? É música. Música? O Geraldo está dando uma aula para a gente aqui de música. Ah não. Eu não. Ele que é. Ele foi locutor tudo. É? É. Você não vai ver ainda. Faz a chamada da rádio aí. Olha lá. Bom dia para você que está chegando. Passando pela nossa região. Você que está chegando por aqui. Boa sorte. Que a sua vida de hoje em diante. Seja repleta de coisa boa. Viu? Esse é o cara. Pegar assim. Pegar assim. De nada. Então esse é o trailer do Oscar. O locutor. Ali é o trailer do Geraldo. E da Vera. Fernanda. Aqui a Fernanda. Está na outra camper. Com os cachorrinhos dela. E aqui. Temos o trailer do Fábio. Que está com a filha. Chegou ontem também. Ainda vai chegar mais gente. O pessoal vai. Agregando aí. Por causa de compromisso. Uns podem na data. Uns podem na outra. A caravana segue. O pessoal vai acompanhando. É isso aí. Essa aqui é a casa. Do seu Chico. Da família. Aqui tem um forno. A lenha. E ali tem uns pés. De limão. Forrados. Tem dois pés de limão. Forrados. Aqui a gente pega. Fazer uma limonada. Fazer uma caipirinha. Olha isso. E ali embaixo tem outra. Que delícia. Para que outra vida né. Eita. Olha lá. Olha lá. Olha o chapadão. Saindo do campo. Estamos indo lá. Na parte baixa. Da cascadanta. Vamos passar umas queijarias antes. Porque amanhã é a seguinte. Às vezes a tiazinha sai para ir na comadre. Para fazer um supermercado. Você chega lá para comprar queijo. Ela não está. A gente já passa na ida. Se ela tiver. Muito que bem. Se ela for na comadre. A gente tenta na volta. Se a gente deixar para ir na volta. E ela for na comadre. Já viu né. Aí dá uma passadinha aqui. Tem essa. O empolho. Caipirão da canastra. O rapaz aí. O Domingos. Que é dono aí. Ele. Tem um prato premiado. Num festival gastronômico da região. Que é um macarrão. Flambado. Com conhaque. Dentro. Do queijo canastra. Na janta. Fica a dica. Passe aí. Que. Experimente. Então pessoal. Daqui. Nós vamos para onde. Para onde. Fazer o que. Eu só. Só tenho uma pergunta a fazer. Quantos queijos. Você vai comprar. Ah. Muitos. Muitos. Que. Ó. Quando a gente vem para canastra. Tem que aproveitar. Da outra vez. A gente saiu. Tinha. Queijo no forno. Do forão. Se vários. Tinha queijo dentro do micro-ondas. Tinha queijo. Na geladeira. Na geladeira. Tinha queijo na tulha. Tinha queijo no carro. Foram onde. Da outra vez. Não vai ter alguma coisa a gerar tanto dessa. Mas que dá vontade de dar. É. Vai. É. 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 Música Bom dia, bom dia, vamos lá, vamos lá gente Vocês estão com a camiseta, tem queijo, vamos lá Primeira parada, queijo da Nerya Se você viu uns vídeos atrás, você volta lá, a nossa primeira viagem pra cá, você vai ver a Nery e os queijos dela Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Que tinha medo dos gans que morrer Música 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 Falou em queijo, a Diana já tá com a boca no associação Música 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 Olha, esse queijo aqui, vou te mostrar. Esse aqui é o tipo de meia, que tem tudo bem. Esses aqui são o queijo mais velho. Esse aqui são os outros. Bem? Esse aqui, olha. Tem uns aí de dois, três meses. É o que muda o sabor. É o sabor mesmo. É o sabor mesmo, né? É o queijo aqui também. É o queijo aqui, olha. É o queijo aqui. É o queijo aqui. É o queijo aqui, olha. Tá, olha o queijo aqui. Eu também não. Quando tem a festa do Barreira aqui, não. Fez uma lá, não? Não tem nada. Não tem nem prazo. Eu quero essa aqui, olha. Igual essa aqui, olha. Ah, tá, meia flor. O baixo é melhor um. Não, não. Não, não. Certo, baixo. Vocês vão poder fumar. Se vocês quiserem ir lá na cozinha, vai lá. Você pode fumar, cara. Deixa eu olhar assim, tá? Agora eu vou passar, pode passar. Gente, pode ficar tranquilo aí. Quantas peças por dia o senhor produz? Esse pequenininho aqui é uns 30. 30? É. O alquilo de grande tem vez... É o dia que não tira pra fazer doce, né? Aí faz mais quilos. Agora se tirar pra fazer doce, aí tira uns 60 mil cada vez que tira pra fazer doce. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu acho que ele tem que ficar na geladeira. Não, não precisa. Não, não. Não, não. Não, não. Eu fiz a... Eu prendi pra cima. Ai, ósica. Dá uma olhada lá. Não, não. Não. Ah não, ah não, ah não. Chama esquentar o nome da madeira, é do cerrado. Ah meu Deus, e eu sou um cara que eu gosto de beber pinga com o pau dentro. Ah meu pai, com o pau do pizza. É esse, é esse do aqui. Tem pimentinha aí? Agora a Sônia vai mostrar, a Sônia vai mostrar como é que tira a cachaça aqui. A cachaça do boi. Aperta o saco pra trás. Vai com jeitinho, o boi não dá coice. Gotinha, gotinha. E pronto. Deu a cachaça. Vamos ver, vamos ver se tá bom, peraí. Boa. É da boa. Então a propriedade dela é bem legal. Tem bicho, tem cavalo, tem moinhozinho. Se você parar pra comprar aqui, menos de uma hora você não fica aqui. Olha esse tiger, tá bom demais, tá difícil ver, hein, filho? Tem curral, tem um saquinho, é um negócio caseiro, cadê a luz, cadê a luz? Negócio caseiro, muito legal, muito bacana, e assim, você tá fazendo essa viagem, prestigiar os negócios locais, né, estimular, a gente já esteve aqui em 2018, tem outro vídeo aí, se você procurar no canal você vai ver quando a gente conheceu aqui, então é muito legal, porque você prestigia, incentiva, na volta você sabe que eles estão aqui, eles continuam aqui, então, isso que é bom, né, eu acho que quando a gente viaja a gente sempre procura consumir algumas coisas pra incentivar, acho que faz parte do nosso próprio benefício, né, se eles estão aqui a gente se diverte outra vez. Então voltamos um pouquinho antes da portaria de baixo, pra cidade de São José do Barreiro, é igual àquela cidade que tem São Paulo, mesmo nome, só que aqui é na Serra da Canastra, também tem uma São José do Barreiro. Vamos encarar aqui o restaurante do Paredão, na pousada Casarão. Vai ter uma igrejinha no fim da rua, vai ter um casarão antigo, e vamos ver qual é que é, a galera quer almoçar, vamos comer. Ah, que legal. Aí a gente está falando, se aonde você também viu o pessoal do Estado também, vai lá. Não serve, não serve, não serve, não serve. Olha o Charly. Lá não é, Scarlett. Lá não é, Scarlett. Capitão, Capitão. Vai para o Estado? Não vai para o Estado. Não vai. Que desculpa de você. Caramba. Depois do almoço, uma parada para as fotos aqui do Chapadão, ó. Se liga. É, lá em cima, Geraldo. É lindo, hein? Que paredão, hein? Olha o paredão. Aqui, ó. Nesse Vzinho aqui. Que paredão. Olha que chapadão lindo, gente. Essa é a Serra da Canastra. E agora nós vamos lá na boca onde a água cai. Vê o lago. A parte baixa da Cascadão. Como é que você chama? Eu sou o André. André. André tá... Alô, alô. Dando um rolê de bike. São Paulo pro mundo. São Paulo pro mundo. Perdido aqui na Canastra. Aí o nosso amigo Specialized vai dar uma Specialized-izada na bike aqui. Vai sair daqui a voando. Um pãozinho de queijo. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Essa já é a segunda bandeja. Os que eu vejo, não é só escolher os outros antes. Olha isso! Que maravilha! Vamos lá! Vamos lá. though. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma